Fala galera, sejam bem-vindos a mais um videão aqui nesse canal, meu nome é Lucas, eu sou a Mari e vocês estão no canal seja aonde for. O vídeo de hoje é isso aí, nós pela primeira vez vamos ver como que é a qualidade das roupas da Shein e a experiência. A primeira vez que a gente comprou, a primeira vez que chegou e aqui está na pacoteira. Eu já tinha uma lista lá, um carrinho de compras na Shein e aí eu entrei dessa vez e falei, vamos lá, eu tinha um carrinho de compras na Shein. Nós compramos essa, vamos abrindo né, e a gente vai conversando. Nós fizemos essa compra aqui no dia 11 do 11, que é o Black Friday lá na China né, e aí estava com frete grátis. A gente aproveitou, compramos, falimos. E eu vi que agora dia 12 do 12 também vai ter outra promoção. Vai? Vai. As caras, consumismo né, vem pra comprar, mano. Cé louco. Aquele clássico saquinho né, mano. Eu vejo todo mundo postando esse saque, que acho que é meu. Eu acho que isso aqui é seu. Ah gente, vamos começar por esse ídolo. Pode mostrar já? É, vamos começando aí. Esse aqui é meu. Olha, ele é tipo um... Claro que não, isso é meu menina. É do Lucas. É tipo um top, sujinha, não sei. Eu achei que seria bem legal, porque eu gosto desse tipo de roupa de baixo. E a qualidade, o que você acha? Ah, eu achei o bojo aqui meio estranho. Vamos ver, vamos ver. No peba. Vamos ver o corpo, né? Tem que ver se eu acertei no tamanho, mas a qualidade parece que é muito legal. Ó, tenta uma rendinha aqui. É, não faço ideia se esse tecido é bom ou se é bom pra isso. Mas, vamos ver. Óbvio, quando eu vou mostrar meu corpo francês, como fazer isso. Isso é exclusividade minha. Agora, mais um aqui. Ó, esse saquinho aqui, dá pra colocar o peixinho no banheiro, não dá? Ah, eu pensei que é reutilizar, porque olha aqui, ele tem zip, ó. Dá hora, mano. Gostei desse saquinho, hein? Ó, essa aqui é a minha. É tipo um dólar com um astronauta em cima, né? A qualidade, mano. Parece boa. Parece boa, mas já. Tem que ver lavagem. É, depois da primeira lavagem que a gente tem. Nossa, Lu, tá pequeno, tá não? Deixa eu ver. Será que tá bom? Era o P, lembra que eu peguei tudo P, mano? Porque as medidas que eles tinham lá, ó... Era bem estranha, né? Era muito... Não, não é que era estranha. Realmente era bem grande pra ser um P. Na forma, né? É, a forma. Bom, deixa eu ver se ficou legal. Aí, olha aí, ó. O que vocês acharam? Eu achei meio pequena. Então, mas era a medida mais aposentada que a gente tinha. Caraca, pior que eu peguei todas nesse tamanho, hein, mano. Ó, cresce aqui um pouquinho pra eu ficar por tadinho. Não, mas eu não gosto dela aqui assim. Não é meu estilo, velho. Deixa eu ver, quem pega? É, ficou bom porque... Bom, ganhei uma camiseta, obrigada. Ah, que droga, mano. Ficou meio pequena e tá lá na... A troca é lá na China, velho. Não, eu ganhei uma camiseta que agora vai ser minha. Que droga. Tá, vamos pra próxima. Ah, essa é minha. Essa é sua? Minha. Ah, então agora ela vai ser. Mano, gostei muito dessa embalagem, velho. Muito legal. Olha, gente, que linda. Se não servir, essa vai ser minha. Olha, tem um... Um que? Um que, Mari? Vamos lá. Para! Tempo! Um tiranossal Rex. Quer que eu prova? Prova aí. Eu não sei fazer isso que você faz. E aí, o que você acha? Acho que deu certo, né? É o estilinho dela mesmo. É, levanta aí. Deixa eu dar uma olhada. É mais escropetezinha. Eu tô no canal do outro. Por quê? Essa calça não é pra usar com essa blusa. Tá bom. Ah, curtinho, Mari. Ó, ficou legal. É o estilinho dela, né? Meio próprio de zinho. Olha aí, ó. Sua manga ficou mais pra baixo do que a minha, velho. Quer trocar? É, eu falei. Vai ser minha. Essa aqui é sua. Essa é minha. Vamos pra próxima aqui. A próxima também é minha e, putz, mano. Será? Eu gosto muito dessa... Desse estilo aqui. Não acredito que vai vir pequena também, bicho. Não é minha, linda. Não acho que essa é a maior, parece. Bonita, hein, mano. Caraca. Bonita. Aí, ó. O que vocês acharam? Ah, essa aqui eu gostei. Não, essa ficou boa, Lu. Ah, essa ficou boa. Nossa, graças a Deus, mano. Essa ficou muito boa. Essa aqui tá até aqui embaixo. Curti, mano. Curti essa aqui. Ficou legal. Gente, a gente tá olhando pra lá, às vezes, é porque ali está o nosso monitor de referência. Mostra aí, Mari, pra eles. Tô com cuidado. Por isso que a gente, às vezes, tá olhando pra lá, tá? Mas curte essa. Ainda bem que deu certo. E, ó. Certo. Gente. Sou eu, gente. Ó, o meu carinha aqui, ó. Agora sou eu. Esse próximo item, vocês vão matá-lo, Lucas. É o quê? É meu isso aí? É seu. Eu... Nossa, eu quase matei ele quando eu fiz o coelho. Tudo bem. Não, deixa eu ver o que é primeiro. Eu vou aparecer coelho, então, pra você. Tá. Fecha os olhos, vai. Tá. Ah, não. É meu. Então, calma. Esse aqui, gente, eu ganhei de brinde. Foi zero reais. Zero. E é um pincel. Nossa, vai ficar da hora pra eu pintar uns tênis, mano? É meu, querido. Mas o seu tá aqui. É, eu sei qual que é agora. Lembrei. Lembrei. Agora vai. Vai. Dois, três e... Muito bom. Caraca, muito style, mano. Muito style. Adorei. Não me arrependo nunca. E aí? Nossa, você tá parecendo... Essa roupa. Mano, imagina eu aqui na praia. Bolado aqui. Só que eu tomando água de coco, olhando o mar, curtindo a vibe. Gente, o Luka só gosta de óculos feio. Essa é a verdade. Essa é a outra. Muito bom. Você não gostou disso? Eu duvido que ele vai fazer. Você faz a pra fazer gracinha. Não, mano. Esse é muito louco. É muito louco. Eu gostei muito. Eu finalizo o... Quer dizer, finalizo não. Não, tem mais coisa. Continua, vai. Tá, vamos aí pra fora. Ah, esse é o seu também. Então, pode abrir. Ah, esse aqui é a touquinha, né? Tá meio ruim, gente. De enxergar. Eu tinha aqui de lado. Putz, que óculos bosta, mano. Mas é muito bom ao mesmo tempo, tá ligado? A cara é de trago que ela gosta. É, a qualidade dela é inferior a essa aqui que eu tô. E essa aqui você comprou em... Essa aqui foi lá no site na Irlanda. Não, foi num site... Foi num site irlandês que eu comprei essa aí. Vamos ver se... Nossa, você tá parecendo um bandido. Essa touquinha preta. Mano, se tivesse um furinho aqui, tá ligado, eu ia aparecer um presidiário. Nossa, agora eu conheci, ó. Deixa eu ver esse look aí. E aí? Como é que não é? Eu gostei, gostei desse look. Próximo. É o último, hein, galera? E a gente também não jogou tudo claro, né? É. Ainda bem que eu comprei, eu achei que eu tinha pego três camisetas. Achou errado, otário? Olha, gente, é um macaquinho. Eu achei as cores dele maravilhosas. Eu amei muito. Eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Curti, curti. De verdade. A do seu tecido é bom? Ah, é o tecidinho dessas pedinhas, mas... Parece toalha de mesa, não parece? Toalha de mesa não. Não contente com esse óculos, ainda veio um negócio pra pendurar. Que ficou pior ainda. E olha, esse aqui é o macaquinho. Eu gostei. Eu acho que ficou bom, ficou certo. Só tá um pouco largo aqui, assim, mas eu sou pequenininha aqui. Ficou bonito, mano. Ficou bonito. Mas eu gostei. Ficou legal, ficou legal. Imagina a gente aqui, ó, andando no centro de maldade. Nós dois aqui, ó. Eu não ando com você. Não, por que não? No mesmo rolê, eu e você não me afina. Ué, casou, fi, ó. Eu gosto. Não, nada a ver, irmão. Ficou legal, mano. Ficou legal, eu curti também. Gostei. Agora, vamos às considerações finais. Você curtiu ter comprado? Como foi a sua experiência? Conta pra gente. Olha, eu gostei. A qualidade da minha blusa é melhor, é muito melhor que a sua. Olha aqui. É, é bem melhor do que a minha. Muito, muito melhor. Gostei. Foi um preço muito bom pela qualidade. E meus itens, né? Por um esse aqui também eu gostei. É tecido, gente, daqueles vestidinhos bem... Eu não sei que tecido que é, mas é tecido fininho, assim, de verão. É, bem levinho, né? Leve. E eu gostei da sua também. Só a outra que ficou pequena. É, a outra ficou pequena, a estampa é legal. O tecido daquela ali, preta, é melhor que essa aqui. Eu acho que esse aqui é um pouquinho mais transparente, assim, sabe? Esse aqui é mais... Ah, mas é bom. Esse aqui é mais áspero. Esse aqui é mais... Mais algodão, acho. Mais algodão, exatamente. Mas eu gostei. Coloquem nos comentários se vocês comprariam este óculos aqui. É lógico que todo mundo compraria. Se vocês acham que o problema comprou horrível ou se vocês comprariam também. Tá, comenta aí, galera. Se vocês comprariam também, o Lucas vai te mandar um... Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. E vemos vocês no próximo vídeo. Já é? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho